Olá gente, olha o Tato mais uma vez aqui e hoje eu vou gravar com o seu Zé Firino. Olha só, estou aqui no caminho do Rio das Mulheres, a alça dele fica logo ali embaixo na associação e estou indo lá para ter um papo com o seu Zé Firino, vamos conversar um pouco, saber um pouco da história dele, então eu vou chegando lá, chegar para a gente conversar um pouco, aqui já caminho da associação associação de barreiros, tem plantação de milhos, a parte é de um outro dono aqui na frente, lá atrás fica do nosso entrevistado e plantado aqui, o sinal está muito bonito, aqui tem um pé de coco e a gente vai seguindo viagem aqui, conversar com o Zé Firino. E aqui eu já estou na associação, que é o Rio das Mulheres, o Rio das Mulheres, olha só, o Rio das Mulheres, aqui de barreiros, e é onde eu vou conversar com o seu Zé Firino, o Zé Firino, e aqui ó, a casinha, a casinha muito antiga, a casinha do motor, já está aqui puxando as mangueiras, Zé Firino, olha só, eu estou chamando o nome dele errado, Zí Firino, Zí Firino, Zí Firino e o Rodrigo da Silva, isso, aqui eu vou mostrar um pouco da roça dele, que ele está acostando os pés de andu, né? Vai plantar de novo, aqui ó, eu vou mostrar aqui e a gente ficar sabendo um pouco da história do seu zifirino, gente me perdoe, eu falei o nome dele aí no início errado, mas só corrigindo aí a zifirino aqui ó, tem coentro que ele já plantou tem aipim e logo aqui é o rio onde muitos pessoal que nasceu que estão aí por fora eles talvez lembra daqui ó, casinha do motor aqui do rio das mulheres, os pés de coco aqui ó e a gente vai conversar um pouco com o senhor zifirino saber um pouco da história dele e é isso aí, ele tá ali ó, junto com a esposa, tá tirando recolhendo as mangueiras que varará o terreno aqui, estão ali recolhendo as mangueiras aceitou fazer essa entrevista aqui com ele dar um pouco da história boa tarde ó, o Tata aqui mais uma vez e hoje eu vim bater um papo com o seu zifirino sua esposa gilisete aos barbosa gilisete aos barbosa gilisete aos barbosa a senhora é daqui mesmo? não, sou do gentil de ouro do gentil de ouro nasci lá, não sei lá e aí eu saí por um mundo e aí eu tô morando aqui no banheiro e quando a senhora veio pra cá? aí agora, eu não sei porque nós morávamos lá no... aqui tu vai lá, tá vindo? depois nós passamos por aqui no quadril eu lembro de Jevaldo que nós... nós era aluno da Edilza, da professora Edilza então, eu lembro de Jevaldo que nós era alunos da Edilza então, eu lembro de Jevaldo que nós era alunos da Edilza me deu muito bom no palmatório aquele homem é... tem que estudar um dainha? não, só foi só o Jevaldo eu assisto não as pessoas estudavam eram duas eles tinham que estudar mas não era é que a lembrança mais do Jevaldo que a gente tem que estudar não, é só a pessoa que não está aqui não, não é só a pessoa que não está aqui não, não, não é só a pessoa que não está aqui se nós ficamos na formola olha o sofrimento que nós fazemos quando nós fazemos na formola para isso que eu ia estudar atravessava o rio e tirava a formola para cá para o barreiro para pegar o ônjo nem um café só tinha de uma tomada de mena, né? ia... passava meio dia lá era aquele mesmo na formola que eles iam de lá para cá e lá da formola eles iam de lá para estudar rio é longe, né? agora está aqui do barreiro que eles iam estudar lá e... lá no... no Itaguaçu no Itaguaçu e que às vezes a gente não tem um centavo para dar as meninas já sofrerem essa tarde e ela é na caçamba, né? não, é na caçamba aquela era na caçamba depois voltada no ônjo do velho logo naquele tempo que nós chegamos aqui nós não tínhamos conhecimento com ninguém para nós trabalhar assim para poder dar o trocadinho para levar para lá muito bem é... na época que nós chegamos aqui o que eu tinha aqui no barreiro conhecia Arnaldo mas o Arnaldo morava para a faça assim é seu pai, né? não, o Arnaldo é o... é o Taviano, né? sim é o Taviano, né? é o Taviano, né? não, não é meu pai é o pai Everaldo é o pai Everaldo é o pai Everaldo mas eu lembro eu ainda lembro a época que ele morava lá no Paz de Maga o Geraldo trabalhava para cima uma cobra pegou ele e aí a piscina de fequeira conseguiu para fazer essas coisas assim para nós porque quando nós morávamos aqui esse daqui ia para lá porque na recente nós nos mandava muito pouco aqui naquele tipo de que tinha Aurélio que era ali e nos levava para lá e aí quando nós saímos a piscina de fequeira a piscina de fequeira a piscina de fequeira a piscina de fequeira aí depois nós venhamos mudando para aqui e teve uma pavetão de nadar com o vento aí eu peguei um pacote de casa aí eu peguei chegando na rua aqui no trem tinha botado ali mas não tinha nem a ver aí eu peguei um pacote de bolacha ali para gerá-lo aí disse se você não gosta nem de ir lá que ele chega na piscina a abrir as coisas para vender na piscina mas eu já cismei porque se eu já era freguês da casa não tinha nada a ver com isso né? podia chegar na hora que chegasse se eu já era o freguês eu cismei partei não comprei mais depois vim com a hoje para nós estava uma benção estava uma benção uma benção aí depois de ele eu mudei para um tapazinho com 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 um tapazinho aí estuvei virando depois fui chamando com um cilento com o povo aí passei com um tapazinho aí Deus me ajudou aqui eu aposentei aí o meu patrão lá faz um piscina esse aqui é barqueão e esse menino lá embaixo a Luizão disse olha daqui você não sai mais nunca junto a noite eu fiquei trabalhando de domingo a domingo não tinha paradeiro e daí eu equilibrei até chegou o tempo de aposentar aí até agora você já dá vaga para outra começar a ir até hoje graças a Deus nunca passar em transição hoje eu tenho condições de graças a Deus já te dar para outra o Júlio Gervaldo que estudou comigo é professor é todas as minhas tudo é formada graças a Deus e me conta aqui a época o senhor está falando de época difícil mas qual foi a época mais difícil que o senhor passou aqui no barrilho a época mais difícil logo assim quando nós chegamos nós não tinha conhecimento logo assim não tinha conhecimento depois foi tomar conhecimento com porra e foi melhorando mas naquela época tinha muito peixe tinha muito peixe nesse rio nós estamos logo perto do rio 20 metros do rio aqui eu pesquei muito teve uma época eu tomei quase bata de hiela no rio pescando perversar uma rede com água porque dali se eu pescava mais legal amarrava uma corda na rede o cabal engaçava no dentro e nadava mas eles eu não sabia eles adiantavam com a corda lá longe e eu era uma rede só que eu comecei a nadar aqui assim ainda bem que a rede era foda eu abaixei para baixo e saia eu também não esquecei mais que ele trabalhava ele fazia a compra no rio aí agora ele comprava o que? parece que era dois não sei se era dois feijão era dois de arroz pra gente poder passar sem rio aí tu sabe tu sabe fazer que eu botava no fogo pra gente comer medita no outro uma manteigueirinha de manteiga daquelas pequenas daquelas pequenas todas eles fizeram e era quantos filhos? era pra alimentar com essa manteigueira pequena era Geraldo em Geraldo em Geraldo em São Paulo Geraldo tá lá em Capuapa mora lá em São Paulo é era Gervado em São Paulo 5 pessoas em Cochó em Cochó em 7 nós pra se alimentar com a com a manteigueira com a manteigueira de rio começou a água pode dizer a água que é é é é é é é é é naquela época que chegou esse sentimento eu acho que não era será que fizeram era de saltar rapaz é eu farria muito no Alegre é mas é porque eu era eu fui criado com a pintura da terra mas eu levo eu levo muito bem farriei muito mas quando nós nos encontramos no Alegre ele se chamava nós era areia branca era ele era Miguel saia daqui para farrear no Alegre e Zé de Olin Zé de Olin Zé de Olin Zé de Olin vim de noite tocar violão mora na salva sim naquela época nós farreávamos muito aí vinha para aqui eu vinha para lá naquela época havia farreado um lugar que era do ar do ar do ar do ar do ar o senhor ainda lembra do Garcia? lembro aqui do Mamão o senhor lembra de alguma coisa? lembro tinha uma nefasia foi lá até no chão do Mamão o Mamão então o Mamão o senhor chegou a visitar o pessoal que morava aqui não andei muito aqui por lá eu virei aqui uns mais de 5 anos eu não trabalhava que saia ali aqui era a vida daqui você tinha que olhar inteiro e baixar e você só via só o bode aqui só o bode a Dona Vila falou que tinha muito bode era eu vinha até no chão aqui você olhar daqui para lá e tem aqui uns irmãos dele que eu ia chamar o que o nome dos irmãos dele que é pai de Zé um dedé na dedé só o bode só o bode não tem nada a bode só via bode não vai não é não aqui e vai aqui sem terras não tem o que pegar aqui diz que o nome barreiro porque ali ó logo aqui aqui pertinho tinha um O gato descia... É, um barreirão, era um barreirão, aqui era linchinho, era de gado, era de ponte, era de bode. Era linchinho, linchinho, era linchinho, era linchinho que está aí. Não tinha mata, não tinha tabua, não tem palco que tem arrugem aí. Você olha daqui, dá pra baixo, chá, linteiro aí. Só a lagoa de arrugem. Aí o gato descia da serra pra vir uma beira. Aí tinha uma... Aí tem um barreiro. Na verdade não é barreiro, é barreiros, né? Barreiros. Daqui era o carro que se chamava barreiros porque criava muitos ponte, né? Aqui nessas lagoas aí, era aquele barreirão de ponte lameada. E daqui pra cima, entrei no Alegre, onde o resto do menino primeiro morou. Morou? O velho João, por fim, onde o primeiro morou. De lá só começou o negócio de Sinambola. É, na minha vida, o Sinambola foi vez de lá pra aqui. De lá do Alegre, que é ali onde hoje é de Arnaldo, que hoje é a fazenda de Arnadão que morreu. de Lata da Ara, que era o ar de casa de Caradeira. Ah, entendi. E o senhor lembra de João Ferreira? Que a gente tá conversando um pouco sobre João Ferreira também. Meu avô. Fazendo coisa pra... Conheci a mulher dele. A média que foi a segunda mulher do meu avô, e a mãe do meu pai. Gente, obrigado. Obrigado mesmo pela conversa. Muita gente aí de vocês é dos mais velhos que fazem tudo aqui. Então, gente, obrigado. A gente pode parar por aqui. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.